Vamos lá, aqui o palco é seu. Não é distante, foto na estanda, nem isso eu quero rever, quero não. Você apego é meu desassossego e eu não quero nem saber. Você na minha sombra, me exame, me equilibro sem você. Mas você de perto é fogo no deserto, chama e lava de vulcão. Você tão perto, aponta o fraco, eu perco a pose, o ecoar e o chão. Você de perto eu fico assim certa, descontrolo o coração. Você mesmo faísca, se me risca, entro em alta combustão. A areia movediça, sou a isca na boca do tubarão. Você de longe ou perto assim dá. Corri, voltei, tentei ficar. Mas não consigo te alcançar. Às vezes pra evitar a confusão, melhor é a separação. Tu vai pra lá, vou pra cá. É você. Sempre você. É que você distante é mais interessante do que possa parecer. Você distante é mais estonteante do que possa imaginar. Você distante, foto na estanda, nem isso eu quero rever. Quero não. Você apego é meu desassossego e eu não quero nem saber. É ruim, hein? Você na minha só me desalinha, me equilíbrio sem você. Oi, oi. Mas você de perto é fogo no deserto, chama e lava de vulcão. Essa é sua. Cão. Você tão perto é ponto fraco, eu perco a pose, o ego, o ar e o chão. Tudo isso é loucura. Você de perto eu fico assim certa. Amulece o coração. Amulece. Amulece. Você mesmo faísca, se me risca, entro em alta combustão. A areia movendiza sua isca na boca do tubarão. Você de longe ou perto assim não dá. Morri, voltei, tentei ficar. Mas não consigo te alcançar. Às vezes, pra evitar a confusão, melhor é a separação. Tu vai pra lá. Que horror. Venha pra cá, venha, venha pra cá. Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá. Você distante é mais interessante do que possa parecer. Pode ver. Você distante é mais distanteante do que possa imaginar. Você distante, foto na estante, nem sou eu queiro rever. Quero não. Você apego é meu desassossego e eu não quero nem saber. Você na minha só me desalinha, me equilibro sem você. Diga, 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 diga. Você de perto é fogo no deserto, chama e lava de vulcão. Cão, cão. Você tão perto é ponto fraco, eu perco a pose, o ego, o ar e o chão. Ô, TT. Você de perto eu fico assim certo. Amulece o coração. Amulece. Você mesmo faz isca, se me risca, entro em alta combustão. Tudo seu. A areia móvel é disso, eu sou a isca na boca do tubarão. Juntas. Você e hoje eu perco assim não dá. Corri e voltei e tentei ficar, mas não consigo te alcançar. Consigo. Vou me contar é conectar. Às vezes. Pra evitar a confusão, melhor é a separação. Tu vai pra lá que eu vou pra cá. Você e hoje eu perco assim não dá. Corri, voltei e tentei ficar, mas não consigo me contar. É conectar Às vezes Pra evitar a confusão Melhor é a Separação Vai pra lá Que eu vou Pra cá Obrigada, Simone Isabela Moraes Linda Ó, Juliano As crias Né?